Finalização de longe, o goleiro Marcelo faz a defesa com tranquilidade. TVR, a casa do futebol baiano. E o daí, cruzamento, o Willian sobe de cabeça, joga pra fora. Botou pra correr ali, o Bádio ganhou na velocidade, a batida pro gol, defendeu o Marcelo. Desistiu da cobrança ali o Gerri, tem levantamento, toque de cabeça do Jean. Gol! Do Leão do Cisal! Deu o Jean, camisa 9! Gerri, entrou no segundo tempo, voltou pra perna esquerda, troço pra direita, que lance! Ele chutou mal! Se ele faz, seria um golaço. Falta direta! Marcelo defende, estão reclamando de gol. Estão dizendo que a bola entrou. O Bandeira tá dando apenas escanteio. Aí, ó, não me entrou a câmera, pra você tirar a sua dúvida. Entrou nada, rapaz. Trouxe pra perna esquerda, passe mais atrás, Lídio, clareou, bateu pro gol! Defendeu o barco! Apoio, Caixa, BYD, Bete Nacional, Embasa, Bahia Gás, Governo do Estado, Bahia. Boa R lifting. Tchau! Tchau! Obrigado.